Sentir sonolência excessiva é sinal de doença? Sim, sentir muito sono é sinal de doença e eu vou explicar em detalhes para você agora. O que faz você sentir muito sono? São aquelas pessoas que dizem, Dr. Hélio Brasileiro, eu durmo tão bem que em qualquer lugar que eu encoste, eu durmo. Você já viu gente falar isso daí? Ah, eu durmo muito bem, meu sono é uma maravilha. Se eu quiser encostar aqui, se tiver um pouquinho frio, se tiver escurinho, se tiver em silêncio, eu durmo em qualquer lugar. E a pessoa acha que isso é normal. Não, sentir muito sono é sinal de algum problema, pode indicar doença. Eu vou citar para vocês três situações. As três situações mais comuns que podem fazer você sentir muito sono durante o dia. Primeiro lugar, por incrível que pareça, privação espontânea do sono. Presta bem atenção aqui, pessoal. Olha o que eu estou falando, que coisa séria. Privação espontânea do sono. Você tem todas as condições naturais, fisiológicas, de saúde para dormir, mas você acha que dormir é perda de tempo. Mas você não separa aquelas sete a oito horas, nove horas para algumas pessoas. Vamos colocar uma média de oito horas. Você não separa aquelas oito horas que você precisa para dormir e não dorme porque você não quer. Você vai fazer alguma outra atividade. Ou vai trabalhar, ou vai estudar, ou quem trabalha em plantão pega vários plantões e não dorme. Ou ainda você tem até a oportunidade de dormir, mas você vai priorizar outras coisas. Ficar em rede social, assistindo a televisão, fazendo qualquer outra atividade porque acha que dormir é perda de tempo. E não é. Dormir é crucial para a sua saúde. Dormir é fundamental para todo o seu organismo. O sono interfere com pressão arterial, com controle metabólico do organismo, com memória, estado de humor, função renal, função reprodutora. Pois é, as pessoas que não dormem bem têm mais dificuldade. Tanto a mulher de engravidar, quanto o homem de ter uma boa relação. Então dormir é crucial para a sua saúde. Se você está privado do sono, qual é o principal sintoma que você vai ter? Sonolência excessiva. É tão lógico. É que nem se você não comer, você vai ter fome. Se você não beber água, você vai ter sede. Se você não dormir, você vai ter sono. Então a sonolência excessiva, sentir muito sono durante o dia, pode indicar privação de sono. Esta é uma das principais causas de sonolência nas pessoas aqui no Brasil. Isso falando em estatística. E como tratar esse problema? Simples. Separe o tempo de sono que você precisa dormir. Você precisa de 8 horas para dormir? Durma 8 horas. É o melhor investimento que você está fazendo para a sua saúde. A sua saúde é o maior patrimônio que você tem. Se você não investir nela, você pode ter graves problemas com o passar do tempo. Qual é a segunda causa muito comum de você sentir sono em qualquer lugar que você esteja? A sonolência excessiva. Dormir com muita facilidade. Eu vou falar para vocês, mas antes eu vou convidar você para se inscrever no canal, ativar o sino de todas as notificações, porque toda semana vou trazer conteúdo médico sem fake para você. A segunda causa. Síndrome da apneia obstrutiva do sono, ou SAUS. Esse é o nome técnico. Popularmente conhecida simplesmente como apneia do sono. E evidenciada principalmente pelo ronco. Por isso que a gente fala ronco e apneia do sono. Quando a pessoa tem apneia do sono, O principal sintoma que mais chama a atenção é o ronco, a pessoa para de respirar várias vezes durante a noite. Eu tenho pacientes que param de respirar uma vez a cada minuto. Mas quando você para de respirar, você tem dois caminhos a seguir. Ou continuar dormindo, ou ser acordado para voltar a respirar. E entre dormir e respirar, a prioridade é respirar. O seu organismo lhe desperta. A pessoa que tem apneia do sono, para de respirar várias vezes por hora. Ela é acordada, ela desperta várias vezes por hora também. E como consequência desses despertares repetitivos, o sono fica fragmentado, fica partido. O sono fragmentado é a causa de você sentir sonolência excessiva. Por isso que aqueles pacientes que vêm aqui me falam assim. Eu já pergunto para o paciente, qual o seu problema? Doutor Hélio, eu não tenho problema nenhum. O problema é a minha esposa que diz que eu ronco e não deixo ela dormir. Eu digo, tudo bem. E o senhor dorme bem? E durmo super bem. Se o senhor me deixar quietinho aqui, daqui a pouco eu estou dormindo. Aí é quando eu digo. Sentir muito sono e dormir com facilidade pode indicar doença. E neste caso, indica a apneia do sono. E como tratar a apneia do sono? São vários os tratamentos. E eu tenho vídeos aqui no canal especificamente falando disso. Por exemplo, este que aparece aqui explica muito bem para você como que eu conduzo os casos de apneia do sono. Desde os mais simples aos mais complexos. Posteriormente, assista a este vídeo e descubra como tratar a apneia do sono. Uma terceira doença que pode causar sonolência excessiva e faça você sentir muito sono, o que indicam a doença, é a narcolepsia. A narcolepsia é uma doença neurológica na qual um neurotransmissor, uma substância que é produzida pelo seu encéfalo, que tem a função de te deixar acordado, que tem a função de fazer com que você não sinta sono. Essa substância, a orexina, ela não é produzida de forma adequada. Por conta da não produção desse neurotransmissor, se está faltando aquele neurotransmissor que faz com que você fique em vigília, você fique acordado, você tem facilidade de dormir. E muitas vezes o paciente com narcolepsia não só tem facilidade de dormir, não só dorme com facilidade em qualquer lugar, tem sonolência excessiva, sente muito sono, como pode ter outros sintomas, como alucinação, paralisia do sono e vários outros sintomas que, se eu for citar todos aqui, este vídeo vai ficar muito longo. Por conta disso, se você quer se informar mais sobre narcolepsia e entender sobre esta doença que pode causar muito sono, que pode fazer com que você durma com facilidade, assista ao vídeo que está no primeiro comentário. Neste vídeo fixo, no primeiro comentário, eu falo especificamente da narcolepsia. Agora, tem pessoas também que têm sonolência durante o dia porque têm insônia, não conseguem dormir à noite. Pois é, as pessoas pensam, né? Ah, quem tem insônia não sente sono nenhum. Ledo engano. Na verdade, as pessoas que têm insônia, um dos sintomas é sentir a falta de ter dormido bem no dia seguinte. São sintomas diurnos de uma doença da noite de sono. Então, quem tem insônia pode ter também sonolência excessiva. Mas existem métodos naturais para você dormir sem remédio. Você quer ter uma boa noite de sono? Siga essas orientações que eu vou dar para você que você vai ver um método 100% natural, sem remédio e que vai melhorar muito a sua qualidade de sono. Você quer saber quais são essas dicas? É fácil. Clique na tela final que vai aparecer para você e você vai ganhar um bônus hoje. Você vai ganhar um vídeo inteiro falando de método 100% natural, sem remédio, para você dormir bem melhor. O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrino-laringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu registro no CRM aqui no estado de São Paulo é sob o número 80768. Um abraço!